Neste terceiro bloco, a gente recebe um ícone da noite Belo Horizonte. Aliás, um ícone de Belo Horizonte, tá, gente? Ele é um personagem muito conhecido. Paco Pigalli, o francês marroquino mais mineiro que existe e que volta a esquentar a noite de Belo Horizonte com a segunda edição de La Fiesta, amanhã no Underground Black Pub. Mas essa festa a gente vai falar rapidinho depois, porque o Paco, não vai dar para contar tudo, toda a história de vida dele, para vocês entenderem um pouquinho, para quem não conhece Paco Pigalli, que já teve programa de rádio, ele já fez festas mil, o próprio bar Paco Pigalli, né, que já passou por Belo Horizonte inteira. Paco, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Rádio Cast. Boa tarde, muitíssimo obrigado. Essa voz é inconfudível, né? É, Paco Pigalli. Como é que era a abertura, Paco? Ok, ok, ok. Hello, below. Savá, BH. Muito bom. Fala um pouquinho mais perto do microfone aí, Paco. Ok. A gente estava falando, conta rapidinho para quem não sabe da sua história, você nasceu em Casa Blanca? Eu nasci no Marrocos. Meus pais já viviam em Paris, mas quando minha mãe engravidou, meu pai fez questão de eu nascer na mesma casa que ele. Então, fuimos para uma Casa Blanca, numa casa da minha família, onde eu fui a quarta geração que nasceu no mesmo quarto. Jura? Juro. Aí depois, aí quando minha mãe, quando eu nasci, aí já voltaram para Paris, onde eu cresci. Mas toda a minha infância, com a família da minha mãe em Andalucía, Málaga, a família do meu pai no Marrocos, e nossa residência na França. Então, desde o início, naveguei entre essas três culturas. Você ficou em Belo Horizonte mais de 30 anos, né? Trinta e quatro. Trinta e quatro anos. Mais da metade. Eu tenho 60 hoje e trinta e quatro, trinta e cinco foram em Berga. E você está dizendo que sua primeira opção nem era o Brasil, né? Você foi primeiro para os Estados Unidos, é isso? Isso, é. Fui para os Estados Unidos, porque naquela época a gente tocava rock and roll com La Mano Negra, com Manu Schau, éramos amigos de infância. E a grande moda era ver rock and roll nos Estados Unidos. Aí peguei um ano para ir rodar lá, depois de três meses não aguentei os Estados Unidos, realmente não suportei. E para não voltar para a França, fui para o México. Aí descobri os sabores da América Latina, e aí falei, ah, se o México é assim, deixa eu ver Salvador, de Salvador para Honduras, Honduras e Nicarágua, Nicarágua e Costa Rica, Panamá, cheguei em Colômbia, falei, agora chega, vou voltar para a França. Alguém me falou, não, você pode passar a América Latina inteira, enquanto não ver o Brasil, você não viu nada. A joia da América Latina é o Brasil. Aí fiquei curioso, entrei pela Amazonas, por Tabatinga, e efetivamente, apaixonei por aqui, fiquei até agora. E como é que você caiu aqui em Belo Horizonte? Eu cheguei pela Amazonas, e conheci um garimpeiro da Serra Pelada, no barco, que eu era muito jovem, muito inexperiente, e só fazia gafes. e esse senhor mais velho me acolheu, viu que eu ia ser roubado, morto, violentado, ficou com dor de mim, me protegeu, e me cobriu, me ensinou como se vive e tal, como que se pratica lá, e ele era de Brasília, era esposo de uma funcionária pública, que ela trabalhava em Brasília, ele não arrumava emprego, o orgulho bateu, porque ele não contribuía com a casa, resolveu ir para a Serra Pelada procurar ouro. E me conheceu no barco dia 18 de dezembro de 87, 86, entrando no Brasil, falei, ah, você não pode passar Natal sozinho, vamos passar Natal em Brasília. E eu não tinha noção dessas distâncias, eu sou francês, França é pequena. Então, um Belém-Brasília em 86, três dias, quatro noites dentro de um ônibus. Meu Deus. Ainda hoje é assim. Ainda assim. Dependa hoje. Então, eu fui lá, passei Natal com ele, resolvi, foi super legal, e depois resolvi passar o Réveillon no Rio. Aí estava em Brasília, como estava traumatizado do Belém-Brasília, eu falei, ah, não vou fazer a Brasília-Rio de uma vez, vou parar no meio. E o que tem no meio entre Brasília e Rio de Janeiro? É Belém-Belhorizonte. Parei por um puro acaso, o bobozinho chegando de madrugada, aí peguei um ônibus, subi no alto da Praça do Papa, esperando os hotéis abrirem para fazer um check-in, e a Praça do Papa recém construída, né, com 86, 87. Aí eu vi o dia amanhecer lá, em cima, com aquela cidade maravilhosa, depois de passar por lugares como o Parque Municipal, me lembrou o Central Park de New York, passei por prédios de 20 andares, que me lembravam, que nem Paris tinha 20 andares, me lembraram Manhattan. Conclusão, Belo Horizonte era uma mistura estranha entre a muvuca do centro, a burguesia do Mangabelas e a poesia da Praça do Papa lá, em cima, aí atrás tinha uma Kombi Verde, que vendia água de coco e pastel. Isso. Aí eu comi dois pastéis, uma água de coco e não consegui mais sair da cidade. Muito bom, Paco. O Paco, ele foi responsável por aplicar, quem gosta de música, aqui em Belo Horizonte, por aplicar a todos nós, amantes da boa música, né, Tonton? Nos ritmos, acho que Paco, as músicas e bandas mais diferentes que eu já escutei na minha vida, de todo mundo, né, foi por causa do Paco Pigalle, né? Foi você que nos aplicou. Muito obrigada por ter nos aplicado tantas bandas e tantos músicos diferentes e mostrar que o mundo é maravilhoso, é muito... Eu agradeço a receptividade, acho que o que fez de mim nas minhas casas há 35 anos atrás era o fato do que naquela época Belo Horizonte estava um pouquinho isolado a nível de cultura. Lembro que a gente tinha um pouquinho esse complexo do que todo era São Paulo e Rio e não chegava aqui. Por que não chega? Apesar do que a gente já estava fornecendo o essencial do cenário cultural com os canques, com o galpão, com o corpo, com o tizumba, com o patofuco, onde já estávamos bem ativos culturalmente, mas era a mão única. O pessoal saía, a sepultura, a galera saía daqui para lá, mas de lá para cá não vinha nada. Então, quando eu cheguei com essa ideia dos sons dos quatro cantos do planeta, a galera foi super receptiva. Então, acho que foi uma bela partida de tênis. A bola circulou bem nos dois sentidos. Por isso que deu certo. Não vai dar tempo da gente... O Paco merece mais um... Aprofundar essas histórias. Já vou fazer aqui publicamente um convite para você voltar, para contar mais casos, porque são muitos casos. Eu sei que você está voltando com essa segunda edição dessa festa. Faça o convite, então, para as pessoas com o seu som. Ok. Então, tribo pigaliana, fechamos o bar em dezembro, já tem quatro meses agora, quase cinco. E, voilà, para matar a saudade da tribo pigaliana, estamos organizando o Paco Pigal da Fiesta. Esta aqui é a segunda edição. A primeira foi maravilhosa e essa promete ser a melhor. Então, hermanito, se você gosta de bailar, venga. Muito bom. É neste sábado, não é isso? É sábado? É sábado. Ingressos no Simpla. Oui. Oui? Certo? Você sai lá, lá tem o horário, lá tem tudo. O Paco vai estar lá colocando o som maravilhoso e fica o convite. Muito obrigada. La Fiesta. La Fiesta com o Paco Pigal. Underground Black Club. Valeu, Paco. Merci, monsieur. Obrigadão. Merci, monsieur.